O que é o Vila Guarani? O que é o Vila Guarani? É uma alegria pegar uma carona contigo nessa sua telinha, no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre. Muito bom estar com você. Saber que Deus sempre tem algo para falar e comunicar aos nossos corações. Você é especial. Você, meu amado, meu amigo. Querido, eu tenho certeza que Deus, nesses dias, sim, dias de adversidade, Ele vai trocar, Ele vai transformar as nossas fraquezas. E todo mundo tem fraqueza, não é verdade? Você tem uma coleção de defeitos, e eu também, e imperfeições. Você também pode viver situações incontroláveis que acabam te enfraquecendo. O mais importante é que você, o que eu e você fazemos com isso? Normalmente o que? Negamos nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos. E isso impede que Deus a use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza e da minha. Ele diz, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Está registrado em Isaías 55, 9. Então, Ele, muitas vezes, Ele age de forma diametralmente oposta. Sim, querido. E que esperamos, muitas vezes, um caminho que Deus vai trabalhar, e, na verdade, não é daquela forma que Deus vai trabalhar. Existem alguns pontos, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a glória dEle. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas, na maioria das vezes, fracas, que admitem isso. Jesus considera os que reconhecem as próprias necessidades, os pobres de espírito, em espírito. Essa foi a primeira atitude de ser abençoado por Ele. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. E a palavra está cheia de exemplos de como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. Despeito de suas fraquezas, se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos esquecem da segunda verdade, que é uma verdade. Somos o quê? Apenas humanos. Se forem necessários problemas, dificuldades, diversidade, vai acontecer. Deus não o excitará em permiti-los, porque, sim, Ele ama a mim e a você. Paulo diz, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A princípio, isso não faz o menos sentido, não é verdade? Queremos nos libertar das nossas fraquezas, que ninguém quer ser fraco, não é verdade? Mas o regozijo, e há um regozijo e uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se Ele mesmo dissesse, Deus, eu sei que você me ama. Paulo dizendo, dentro dessa consideração, e sabe que o que tem para mim é o melhor. A fraqueza de Gideão era de baixa estima, profunda insegurança, e Deus se transformou em um poderoso homem de valor. A fraqueza de Abraão era o medo, e uma ou duas vezes ele afirmou que Sara, a sua esposa, em que era a sua irmã, mas para se proteger, momento de fraqueza. Deus transformou Abraão, pai de todos, em um impossível sem força da vontade. Pedro se tornou uma pedra. Não é verdade? O adulto e o Davi também, o homem segundo o coração de Deus, teve um momento de fraqueza. Não é verdade, querido? Amado, a lista poderia seguir, falar da fraqueza, mas nós precisamos tirar a força desse momento. Lá em Hebreus 11, 34, fala sobre isso. Nós precisamos tirarmos a força do momento de fraqueza. Deus é especialista em transformar fraquezas em força. E Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la. Sim, amado, não se sinta, no momento de fraqueza, derrotado, porque errou, porque falhou. Não! Os pensamentos de Deus ao seu respeito são mais altos. Deus tem o melhor. Mas simplesmente você precisa se desembaraçar de tudo aquilo que te prende, de ouvir a voz de Deus. Porque se você errou, se você falhou, mas se você não está amarrado àquela situação e você pode caminhar, então você pode ouvir a voz de Deus. Você pode se renovar na presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e através dela. que você tenha ao decorrer, neste momento em que você me ouve, de tantas horas ou desta hora, a sabedoria de reconhecer que sem Deus não somos nada. Que é Ele, somente Ele ressurgiu, que ressuscitou, e está desta de Deus Pai, seu Filho amado Cristo, intercedendo pela sua vida, pela sua fraqueza, pelo seu momento, para que você venha a ser restaurado e venha caminhar numa plenitude de vida que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. www.valtruccaminhões.com.br